Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança Reviver a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de Alvenari Ver passarinhos cantando, quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever o pé de manjericão A corruir a morango, lá no robo do morango Os bisseiros no piquete, e nossas vacas leiteiras E papai tirando o leite, bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever o Ribeirão da Pari Com suas águas bem claras, onde pesquilambari O velho carro de bolo, o mojol e a moeda As vacas Maria Preta, a tirolesa e a preta Na baranda tábua grande, cheia de queijo curado E mamãe assando pão, no forno de lenha ao lado Nossa reserva de mato, linda floresta fechada As trilhas fundas do gato, retalhando a invernada Queria rever o sol com seus raios florescentes Escondendo atrás da cena, roubando o dia da gente O pedidama da noite, junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma a minha imaginação O caso é que eu não posso fazer o tempo rodar Sou um focão sem chumaço, que já não pode cantar Vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder o meu jeitão de cabô